É isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo esse vídeo, gente. Hoje é 5 do 4, 5 de abril de 2024, sexta-feira. Agora é 4 horas e 4 minutos da tarde aqui em Guajarami, no estado de Rondonha. E eu estou na expectativa que vai cair mais uma chuva hoje em Guajarami. A temperatura agora há pouco, uns 20 minutos atrás, estava ali na casa dos seus 36 graus. Aí de repente começou a nublar. Já é fim de inverno já aqui na região nossa. E está trovejando. É fim de inverno já, mas ainda vai dar alguma chuva antes de terminar definitivamente o período chuvoso. Que aliás está começando a pingar aqui a chuva. Ontem eu fui lá na beira do rio Mamoré para ver o nível do rio. Não encheu muito o rio Mamoré esse ano. Que em Guajarami não sei. A não ser que tenha alguma surpresa ainda. Alguma cheia que vem da Bolívia ou do Mato Grosso para Rondonha. Aí está começando. Hoje eu peguei do começo, gente. Hoje eu peguei a chuva do início. Geralmente quando eu ligo o celular, né? Já está chovendo hoje. E estava até previsto mesmo chover hoje, pela previsão do tempo. Até que bateu. Agora não sei se vai ser uma chuva leve, média ou pesada, né? Estou aqui na minha residência. Isso aqui não fui eu que fiz, não, gente. Às vezes o pessoal pensa que isso aqui foi eu que fiz. O meu dinheiro não foi. Foi o meu pai e meus irmãos que fizeram para mim. Para minha esposa e para o meu filho. Até o carro aqui eu ganhei do meu pai. Tanto aí, gente. Começou. Uma chuvinha às 4 horas e 7 minutos da tarde. Nesse dia 5, né? Sexta-feira. 5 de abril de 2024. Sexta-feira. Abril é o meu mês de aniversário, gente. 30 de abril. Se Deus quiser, eu faço 50 anos, né? O meu irmão faz 49. Eu tenho um irmão chamado Neurivan. Ele faz aniversário junto comigo, mas nós não somos gêmeos. O que acontece é que eu sou mais velho que ele em um ano, certinho. O que acontece é que minha mãe diz que quando eu nasci... Quando eu completei um ano, o meu irmão nasceu. No mesmo dia. Ainda faz aniversário no mesmo dia. No dia 30 de abril. Eu nasci dia 30 de abril de 1974. E ele nasceu dia 30 de abril de 1975. O meu irmão Neurivan. Vai fazer 49 anos e eu vou fazer 50, se Deus quiser. Eu tava escorrendo água aqui. Graças a Deus, o pessoal veio um trator da prefeitura, uma reta escavadeira. E fechou aquele buraco, gente. Que tava ali, ó. Acho que vocês lembram. Eu fiz filmagem mostrando, chovendo aqui, aquele buraco grande ali. Que tinha um pau. Eu coloquei até um pau no buraco com saco plástico. Pra evitar de acidente, né? De moto, de bicicleta. E, às vezes, bicicleta com criança. Moto com criança. Então, inclusive, eu tive muita raiva. Uns três vezes o sujeito passava aí de madrugada e quebrava o pau. E eu tinha que ir emendando. E duas vezes o carro passou por cima. Não viu. Aqui tem uma luz forte. E tinha bastante saco branco e verde no pau, nesse pantalho, né? Mas os caras não viram, não. Só podiam estar anoiados. Ou com a cara cheia de cachaça. Passaram por cima do pau. Quebrou as duas vezes. Eu sei que eu tive que ajeitar esse pau cinco vezes. Nesse buraco. Pra poder evitar acidente com bicicleta carregando criança. Ou mesmo pessoas a sós, na bicicleta, adulto. Ou de moto, né? Aí, até que, enfim... Acho que foi, ontem foi, quinta, né? Quarta-feira, a prefeitura mandou uma máquina aqui. E botaram uma farofa asfáltica aí por cima. Nos buracos que tinham aqui, assim. E no maior que tinha ali, outros dois que, inclusive, estão até mal tampados, né? Lá, você pode ver que está acumulando água. Esses dois buraquinhos ali do lado. Aí, do jeito que está ali, já começa a reabrir de novo. Os carros vão passando e começam a reabrir. Então, não ficou cem por cento o serviço. Não ficou cem por cento. É, gente. A chuva começou... E já está querendo parar, já. Olha, tem um tanto de água que está saindo aqui. Mas, às vezes, ela dá uma recuada, a chuva, e depois vem com força de gás, que a gente diz, né? Esse vizinho plantou essa árvore no dia desse e já tem essas plantas aí, hein? Olha só como já está grandinha, rapaz. Eu gosto de árvore. Gosto de árvore. Eu vou mostrar para vocês que eu gosto de árvore. Gosto de árvore. Eu, nas minhas horas vagas, eu faço mudas. Já dei umas cem mudas nesse ano de castanhola, dessa mesma planta. Olha. Essa árvore que vocês estão vendo aqui, olha. Inclusive, ela está cheia de castanhola nova. Castanha, né? Ela é mãe dessas aqui, olha. Que eu vou mostrar para vocês. A minha monarca, boa demais. Antiga. Tem mais de 30 anos na minha monarca, desde os meus 14 anos. Aqui é um espécie de acerola. Aí aqui já é aquela plantinha que eu mostrei no vizinho, que o vizinho plantou. Essa aqui. Agora, essa aqui é mais de 30 mudas de castanhola, olha. Está vendo? E eu já dei, acho que umas 30 mudas esse ano de castanhola. Já tem, ainda tem mais de 30 aqui. Aqui tem cupuaçu, olha. Está nascendo aqui, olha. Está vendo aqui, olha. Eu prontei mais sementes de cupuaçu. Aqui é limãozinho, que a gente chama limão caipira nosso aqui, o tradicional. Aqui estou esperando nascer mais acerola aqui. Tem semente de acerola para nascer. E aqui ainda tem uns pézinhos de limão para doar. Só precisa pessoas que queiram, né? Tem limão galego aqui, que é esse aqui. E limão tangerina, que é esse aqui. Quem quiser vir pegar limão, pode vir na minha casa aqui. Ou galego, ou limão tangerina. Eu gosto mais do limão tangerina. E aqui tem umas mudas para nascer também de uma árvore do mato que meu sonho trouxe a semente. Só que está custando um pouco eu nascer. Eu sou apaixonado, gente, por natureza. Eu coloquei aqui, não coloquei no meu que estava, quase que os cachorros ficaram bagunçando tudo. As mudas virando isso aí, as terras atrás de caçar ratos, virando tudo. Mas tem, ó, acerola aqui, ó. Aqui, 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 aqui. E aqui. São oito... Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pés de acerola. E vinte e cinco pés dessa plantazinha. É para dar sombra também essas aí. E ali é castanhola. Quem quiser, vem aqui na minha casa, de graça, é para doação. Bairro Libertade, número 3658. Número 3658. Na Estevam Corrêa, próximo ao Micael Mercantil. Isso, é, isso eu estou falando para os moradores de Guajaramirim, né? Se quiser um pé de limão, um pé de castanhola. Eu tenho aí, bastante. Bom, o limão está acabando, né? Eu já dei mais de 60 pés, doei, né? E a chuva está voltando a ficar mais grossa novamente. Está voltando. Olha, aquelas plantazinhas que eu mostrei para vocês, é a mesma dessa ali, olha. Dá essa aí mesminha, olha. Que não caia muita folha, né? 4h15 da tarde. 5 de abril de 2024, sexta-feira. É, gente. O inverno vai se findando e a chuva vai ficando mais pouca e mais leve, mais fraca, né? É fim de inverno já. Aqui é as últimas gotas do inverno que estão caindo. Na região de Guajaramirim, Rondonho, Acre, região do Amazonas, Mato Grosso. Aí, agora, vai vir o solão, né, gente? Pelo menos, aqui a gente tem o sol, mas depois vem a chuva para refrescar. Mas no verão, no tempo, que aqui em Rondonho a gente chama verão, né? Quando é tempo de sol, que não tem chuva. E o tempo chuvoso, o período chuvoso a gente chama de inverno. Já lá para o sul, o verão é o tempo de chuva e o inverno é o tempo de sol. É só sol, né? Eu não sei por que eles fazem isso. Numa região, invertem o nome de um para outro. Eu sei que aqui a gente conhece as chuvas como inverno. E o verão como sol, período de sol. De seis a sete meses de sol. Só que nesse período do verão também, cai aqui e lá uma chuva, gente. Aqui e lá, quando está muito, muito, muito quente mesmo, às vezes dá aquela chuva isolada. Não é inverno, é chuva isolada. E às vezes é até forte. Aí quando chega o período que começa a florar aquela árvore ali, a mangueira. E o caju e outras árvores da época, aí caem umas chuvas que Deus manda. Deus, a natureza manda, né? Por causa que muitas árvores estão florando e precisam segurar. Para segurar tem que chover, né? Então cai alguma chuva antes do inverno, por causa das plantas, né? Porque se não cair essa chuva, todas as flores caem, né? Não chega nem a nascer manga, o caju, nada. É, gente, vou ficar por aqui. Acredito que não vai chover mais. Se chover, a gente filma. Então valeu, gente. Forte abraço para todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.